Olá, boa tarde, Bande Cidade no Ar com as notícias da nossa região. Pela próxima meia hora eu te faço companhia aqui e também em transmissão ao vivo pelo portal bandivale.com. Vamos ver então os nossos destaques de hoje. Pai de suspeito preso por tatuar rosto de jovem à força em Taubaté é investigado. Ele prestou depoimento à polícia nesta manhã. Fim da greve, motoristas do transporte público de Caraguatatuba suspendem paralisação iniciada na semana passada. Operação para acolher pessoas que vivem nas ruas é realizada em Taubaté. Mais de 400 pessoas estão nessa situação na cidade. E ainda, a expectativa do comércio para as vendas do Dia dos Namorados. A gente começa o Bande Cidade de hoje falando ainda do caso da jovem que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, supostamente à força. A polícia de Taubaté continua acolhendo depoimentos para saber ao certo o que foi que realmente aconteceu. A repórter Juliana Sever tem outras informações. Ju, quem já prestou depoimento? O que se apurou por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje prestaram depoimento o pai do acusado, José Luiz Alves Coelho, e a mãe do acusado, Roseli Coelho. José Luiz Coelho teria dado carona aos dois no dia do ocorrido, mesmo sabendo que o rapaz tinha uma medida protetiva contra a jovem. Aliás, a jovem tinha pedido essa medida protetiva em abril do ano passado. Mesmo assim, ele teria dado carona para os dois no dia do ocorrido, alegando, né? Conversou com a gente, conversou também com a delegada, de que ambos aí estavam conscientes do que estavam fazendo. A garota, inclusive, tanto da carona quanto aí da tatuagem. Vale a gente lembrar, né, Carol, que a vítima já tem uma tatuagem com o nome do rapaz na virilha e também no peito, e alegou ter sido forçada a ter relações sexuais e também cárcere privado. A gente conversou com a delegada do caso, a Elisângela Stefano, que falou um pouquinho sobre a prisão deste rapaz do acusado. Vamos ouvi-la. Esse caso foi registrado no sábado. A gente já acompanha esse caso desde abril. Inclusive, a vítima tem uma medida protetiva que foi concedida no dia 20 de abril e o autor foi preso pelo descumprimento dessa medida protetiva. A prisão foi convertida em preventiva e ele continua preso. Quanto à lesão corporal, isso vai ser apurado em sede de inquérito policial, porque as versões são conflitantes quanto ao consentimento da vítima. Ainda de acordo com a delegada, ela conversou com a gente também um pouquinho mais cedo, além desta entrevista, e disse que além dos depoimentos, serão levados em consideração os áudios de um aplicativo de celular, tanto da vítima quanto do suspeito. será periciado todos esses áudios, serão periciados, melhor dizendo, e tudo será anexado também ao inquérito policial, já que realmente as versões são conflitantes, como a própria delegada confirmou. É isso, essas são as novidades. A gente segue acompanhando tudo por aqui. A gente volta com você aí no estúdio, Carol. Tá certo, Ju. Obrigada pelas informações e outros detalhes dessa investigação. Você confere às quatro da tarde no Vale Urgente. Um projeto de lei polêmico tem circulado por Taubaté. A ideia é que seja proibido o consumo de álcool em vias públicas da cidade a partir das dez da noite. Avenida Itália, uma das ruas mais boêmias de Taubaté. Aqui estão alguns dos bares e restaurantes mais tradicionais da cidade. Mas para o Vladimir, de uns tempos para cá, essa realidade vem mudando. O que eu tenho percebido é o seguinte, os problemas aqui na avenida não são dentro das dependências dos bares. O problema ocorre na rua. O pessoal, como um ponto de encontro, caixa térmica, som alto. Então isso acaba espantando e prejudicando um pouco o comércio da avenida. Parte do lixo continua na rua, mesmo depois dos fluxos. O problema ganhou proporção e virou tema de um projeto de lei que tramita na Câmara de Taubaté. A ideia do projeto é proibir o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas das dez horas da noite até as oito horas da manhã. Prática que também ficaria vetada em qualquer horário, num raio de 300 metros das escolas. O objetivo dessa restrição é diminuir os casos de perturbação do sossego. O texto prevê ainda multa de 464 reais para quem desrespeitar a medida. Países como Estados Unidos, Canadá e Rússia têm leis parecidas. Na região, Jacareí e São José dos Campos tiveram projetos semelhantes aprovados pela Câmara. Segundo o presidente dos senhores, o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, a proposta ajudaria o setor. Mas a fiscalização é inviável. Então esse é um outro problema. Ok, a lei é feita, a gente enxerga que pode ajudar, só que não tem como fiscalizar. Então, essa lei, ela pega mais ou menos, digamos assim. Ela não é tão efetiva, porque não tem como, né? Quer dizer, você pega na Zona Sul, tem três bares que estão, ou locais, não dizemos bares, mas três locais próximos à Barra, próxima Adelha, que está tendo esse tipo de coisa. Aí você tem também na Zona Leste, e aí como é que faz? Então, a Câmara tem até a boa intenção de fazer isso, mas falta pena para a prefeitura conseguir, o setor de posturas, conseguir fiscalizar isso, infelizmente. E tem ainda a avaliação do Poder Judiciário sobre o tema. Essa advogada explica que o projeto de lei é inconstitucional. Um assunto como esse só poderia ser discutido pelos governos estadual e federal. O projeto, ele trata de matérias que não seriam aí de competência do município, e também, do texto que está hoje, ele fere alguns princípios, como razoabilidade, liberdade, proporcionalidade. Mesmo inconstitucional, a lei pode entrar em vigor se aprovada. Nesse caso, só a Justiça pode declarar a lei inválida. Se a lei for aprovada, ela pode sim ter a constitucionalidade dela questionada, está levada, então, para o Tribunal de Justiça, e lá vai ser sujeito, submetido, então, a análise, e eles vão decretar, eles quem? Os desembargadores, designados para o julgamento, vão decretar a lei inconstitucional, avaliando ali os critérios, o interesse, se o município é de fato competente ou não. E se declarada inconstitucional a lei, ela perde a validade, não pode, portanto, ter os seus efeitos aí, conforme ficou explicado lá, que seria uma aplicação de multa. Os motoristas da empresa responsável pelo transporte público em Caraguatatuba decidiram hoje de manhã suspender a greve iniciada na semana passada. O nosso repórter do Litoral Norte, Conrado Baluti, atualiza as informações ao vivo para a gente. Conrado, então agora o serviço voltou ao normal, é isso? Boa tarde. Exatamente, Carol. Boa tarde para você também. Agora em Caraguatatuba, dos 50 ônibus disponíveis na frota, todos estão rodando. A greve acabou por volta das 5 horas da manhã de hoje, quando em Assembleia, os funcionários da empresa Praia Mar aceitaram os termos da Prefeitura, expostos em uma reunião que aconteceu ontem à tarde no gabinete do prefeito Aguilar Júnior. A Prefeitura disse que vai subsidiar o índice de inflação, o repasse aos funcionários de 12,5%, e também manter o salário base deles. Mas isso só vai acontecer quando a nova empresa, a nova concessionária, começar a operar na cidade, que deve ser a partir do dia 23 de junho. O atual contrato com a Praia Mar se encerra no dia 22 de junho. Então, os funcionários aceitaram, o sindicato aceitou os termos da Prefeitura e a greve foi encerrada depois de quatro dias na cidade de Caraguatatuba. Obrigada, Conrado, pelas informações. Boa tarde pra você, bom trabalho. Cerca de 200 trabalhadores da Caoa Cherry ocuparam a fábrica de Jacareí. Organizados pelo Sindicato dos Metalúrgicos, eles entraram na montadora hoje, por volta das 8 da manhã, e permaneceram por uma hora e meia para protestar contra o fechamento da unidade e as mais de 400 demissões. A mobilização foi definida em Assembleia, quando os funcionários decidiram rejeitar a proposta da empresa de indenizações de até 15 salários mínimos para os trabalhadores demitidos. Os funcionários agora seguem acampados em frente à fábrica. Ontem foi realizada uma audiência de mediação no Ministério Público do Trabalho, entre o sindicato e representantes da empresa, que terminou sem acordo. A Cherry informou que os advogados da empresa estão tomando as medidas cabíveis. Por uma semana a mais, o rapaz que matou a ex-namorada a tiros na semana passada em Pindamonhangaba poderia pegar até 30 anos de prisão. Mas como ele estava há seis dias de completar 18 anos, ainda era menor de idade e vai pagar no máximo 3 anos de pena. Além disso, ele não vai enfrentar o júri, como manda o Código Penal. Portanto, para ele, vale o estatuto da criança e do adolescente e assim, depois de 3 anos, ele estará em liberdade novamente. Uma jovem morta a tiros pelas costas na frente do pai, Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, entrava no carro quando foi baleada duas vezes. Crime premeditado que acabou esclarecido em 24 horas. O assassino que se entregou à polícia é um jovem que vai completar 18 anos depois de amanhã. Mas como o caso aconteceu na quinta-feira passada, a lei determina que ele fique internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. Como menor, ele pode ficar apreendido no máximo por 3 anos. Porém, obviamente, ele pode ficar até menos tempo, mas aí o juízo vai determinar o quanto tempo ele deverá ficar preso. Se fosse maior de idade, poderia ser condenado a até 30 anos de prisão. O adolescente tinha histórico no mundo do crime. Já foi pego pela polícia por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. A vida de Juliana, que fazia curso para ser enfermeira, foi interrompida porque o menor não se conformava com o fim do relacionamento. Ele chegou a enviar mensagens com ameaças à ex-namorada. Ele estava esperando já, né? Então foi algo já premeditado. Foi um ato de extrema crueldade e covardia, né? Ter separado, né? E ele não aceitou o fim e cometeu isso. Um projeto que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, como o feminicídio cometido pelo adolescente na semana passada, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2015. Mas desde então, o texto está parado no Senado. A lei cria uma ficção, uma ficção legal, que a pessoa só terá responsabilidade penal porque passaria a entender adequadamente a realidade a partir dos 18 anos. É uma ficção porque nós sabemos que no dia seguinte, ou no exato momento que se completam os 18 anos, não vai, a partir deste momento, só por isso, aparecer o discernimento. Pausa rápida aqui no Bande Cidade, na tela agora a imagem ao vivo da Serra da Mantiqueira, faz 18 graus em Campos do Jordão neste momento. Eu volto em dois minutinhos. Bande Cidade, primeira edição. Oferecimento, leite Serra Mar. Natural, saudável e prático. Feijão e arroz. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto